A favela nunca foi reduto de marginal A favela nunca foi reduto de marginal Ela só tem gente humilde, marginalizada E essa verdade não sai no jornal A favela é um problema social A favela é um problema social O que eu fiz na favela é um problema social Em cima dessas comunidades Então, para além As pessoas que chegam da cruzada Sem trabalho Aí chega pela noite pra ir merendar E não vê a merenda que tem água Mas não tem água E não tem tanta seiva Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal